Eu te busco, te procuro, ó Deus No silêncio tu estás Eu te busco, toda hora espero em ti Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero colocar-te na paz Eu quero ver, Senhor te quero mais Seguindo para o alvo eu vou Coroa conquistar Lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te na paz Eu quero ver, Senhor te quero mais Não seguindo Seguindo para o alvo eu vou Coroa conquistar Vou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te na paz Conhecer-te eu quero mais Senhor te quero, quero ouvir tua voz Senhor te quero mais Quero tocar-te na paz Quero tocar-te na paz Quero tocar-te na paz Tua paz eu quero ver Senhor te quero Te querendo, Senhor Te querendo, Senhor Te desejamos mais que tudo, Senhor Aleluia Aleluia Que tudo tu estás Eu te busco Toda hora Espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero mais Senhor te quero Quero ouvir tua voz Senhor te quero Quero tocar-te na paz Quero tocar-te na paz